Olá, pessoal, que legal ver vocês, vocês do online. Hoje é um culto especial, gravado especialmente para vocês que estão no online. E nós estamos iniciando hoje a nossa nova série, Se Meu Dinheiro Falasse. Imagina como seria se seu dinheiro pudesse falar da maneira que você gasta o seu dinheiro. Vão ser quatro domingos, mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Se você conhece a Ilan, se você está nos acompanhando há um tempo, você vê, você sabe que a gente não fica martelando essa área financeira o tempo todo. A gente não fica falando, as nossas ofertas são cursos, a gente não faz oferta em 45 minutos. Mas dinheiro é uma área importante na nossa vida. Então, nós, cada dois anos, nós fazemos uma série justamente para falar sobre dinheiro. Mas por que, pastor? Você não acha que é melhor não falar sobre dinheiro? Você não acha que é melhor? Será que Deus e dinheiro combinam? Ó, 2.300 versículos na Bíblia falam sobre dinheiro. Então, eu acho que Deus está interessado na parte financeira. Jesus pregou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. São 15% das mensagens que Ele pregou, das parábolas que Ele usou. 15%, mais ou menos, falam sobre dinheiro. Então, sim, eu acho que Deus está interessado no seu dinheiro. Acho que Deus está interessado em desenvolver essa área da sua vida. Mas, aqui na Ilan, a gente foca nisso uma vez, cada dois anos. Alguém, uma vez, me perguntou, mas de quanto e quanto tempo você prega sobre dar ou sobre generosidade? Aí eu falei, puxa, a gente prega sobre generosidade todo domingo. Todo domingo a gente prega sobre generosidade. Mas, se você está perguntando de quanto e em quanto tempo você prega sobre dar dinheiro, uma vez cada dois anos. Então, se isso te ofende, eu tenho uma sugestão para você. Aguenta a brasa aí, segura aí um tempinho, porque mês que vem nós vamos estar falando sobre Natal. Vai ser divertido, tá? Mas, se não te ofende, eu creio que Deus vai usar essas mensagens para elevar a sua vida. Hoje nós começamos a primeira mensagem da série, A Chave é o Seu Coração. Semana que vem, dia 10, nós vamos estar falando sobre tudo na vida é uma prova. E vocês, mesmo sem perceber, vocês têm uma prova cada vez que você tem, recebe seu dinheiro. Toda vez que você recebe seu salário, você tem uma prova. Na terceira semana, nós vamos estar falando sobre por que o primeiro é tão importante. E na última semana desse mês, nós vamos estar falando sobre qual Espírito controla meu dinheiro. E nós vamos mostrar que o dinheiro é sempre controlado por um Espírito. Ou o Espírito Santo, ou então um outro Espírito. Nós vamos estar falando sobre isso. Mas vamos começar logo hoje. Deixa eu abrir aqui em oração, Pai, eu peço, Senhor, por cada pessoa assistindo hoje. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Abre nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, para que a gente possa receber, sentir, conhecer o que o Senhor deseja falar com a nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ó, abram aqui, Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu quero que vocês vejam esse versículo, tá? Diz o seguinte, não julguem para que não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. À medida que usarem, também será usado para medir vocês. Ok? Lembre-se desse versículo. E eu quero te mostrar, no Evangelho de Lucas, um versículo quase igual, mas tem algumas diferenças. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Mesmas palavras iniciais diz o seguinte, não julguem e não serão julgados. Né? E o finalzinho dessa passagem, versículo 38, diz... Pois a mesma medida que usarem, também será usado para medir vocês. Só que tem um intervalo no meio dessas duas coisas, que no livro de Lucas, ele fala um pouquinho diferente. Ele começa dizendo, no versículo 37, não julguem e não serão julgados. Depois ele fala, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a mesma medida que usarem, também será usado para medir vocês. Olha só, a gente escuta esse versículo o tempo todo das ofertas. Deem e será dado, porque da mesma medida que vocês derem, será usado para abençoar vocês. A gente fala sobre isso o tempo todo, a gente motiva as pessoas para dar. Se você ofertar, você vai receber de volta. E é super legal. Só que, de repente, o que isso está estimulando no coração das pessoas é ganância. Puxa, eu quero ter mais. Então, eu vou dar. Por que eu vou dar? Porque eu quero ter. E aí, eu penso. Será que Deus está lá no céu? Ele, Jesus, Espírito Santo, falando assim, que legal. Eu estou vendo todo o meu povo, todos os meus filhos, estão crescendo no coração de ter mais. Eles estão querendo ter mais. Será que a gente está pregando esse versículo da maneira certa? Hoje eu quero abrir para vocês e mostrar uma maneira mais, de repente, mais alinhada com o original sobre esse versículo. Diz o seguinte, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O que essas três palavras têm em comum? Onde é que você julga alguém? Você julga alguém no seu coração? Onde é que você condena alguém? Você olha para alguém e você condena ele no seu coração. Você pode até ficar quieto, mas no seu coração você já condenou. Onde é que você perdoa alguém? Quando você for perdoar alguém, você perdoa no seu coração. Essas três palavras, julgar, condenar, perdoar, o que elas têm em comum? Elas têm o coração em comum. E a quarta palavra, deem e será dado, também tem a ver com o coração. Queridos, olha, esse versículo está falando sobre coisas que iniciam em nosso coração. E não só isso, fala-se que se você der, você vai receber boa medida, transbordante, calcada, sacudida, transbordante. E é assim que você vai receber. Da mesma forma que você semeia uma semente, não nasce uma semente, mas nasce uma árvore cheia de maçãs. Cada maçã é cheia de semente, ou seja, você planta algo, você recebe muito mais. Da mesma maneira, se você plantar julgamento, você vai receber julgamento. Boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Da mesma maneira, se você semear condenação, você vai receber muito mais do que você semeou. Você vai receber transbordante, sacudida. Da mesma maneira, se você semear condenação, semear perdão, você vai receber perdão. Da mesma maneira, se você semear generosidade, você vai receber generosidade. Posso ser honesto com vocês? Na minha vida, eu tenho a minha vida toda semeado de generosidade. E quando eu olho para a minha vida agora, eu penso assim, caramba, Deus tem me abençoado tanto. Hoje, queridos, nós vamos estar falando sobre uma nova maneira de olhar o coração de generosidade. E nós vamos ver que tudo inicia no nosso coração. E se você quiser viver uma vida renovada nessa área, nós precisamos de um coração transplantado. Uma mudança em nosso coração. Não sei se você já viu aquele exemplo clássico. O seu filho está brincando em casa com um brinquedo dele. E o amiguinho dele, vizinho, chega em casa. E ele chega, você bota o amiguinho lá para brincar junto. E o amiguinho vê seu filho brincando com um brinquedo. E ele vê um outro brinquedo no chão. Aí, o que o filho do vizinho faz? Ele vai lá e pega o brinquedo que ninguém está usando. Aí, o que o seu filho faz? Ele vê, ele larga o brinquedo que ele está. E ele corre até o filho do vizinho e fala assim, eu estava brincando com esse. E aí, o filho do vizinho fala assim, não, tudo bem. Entrega o presente para o seu filho. E aí, o filho do vizinho vai para o brinquedo que o seu filho tinha que jogar no chão. Aí, ele pega esse brinquedo e o que o seu filho faz? Ele larga aquele e fala, eu estava brincando com esse também. Assim é o nosso coração. Nosso coração, por natureza, é de ganância. Nosso coração, por natureza, é meu. É meu. É meu. Se você pensa, qual é a primeira palavra que o seu filho aprendeu? Você acha que foi mamãe, não é? Não, não foi nem mamãe, nem pai, nem papai. A primeira palavra que os filhos aprendem é meu. É meu. Meu. Por quê? Porque no nosso coração, inicia um espírito de ganância. É normal. É natural. Sabe, eu não sei se você já percebeu, mas existe um nervo que interliga o nosso coração com a nossa carteira. Não sei se você já percebeu. Você está na igreja, está tudo maravilhoso, você escuta uma oferta, está tudo maravilhoso. Mas na hora de tirar a sua carteira, para tirar o seu cartão, você puxa assim, dói o seu coração. Parece que tem uma ligação entre seu dinheiro e o seu coração, mas na realidade é o que está na Bíblia. Olha esse versículo aqui, Mateus 6, 21 diz, pois onde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. Tantas pessoas pregam esse mesmo versículo e pregam ao contrário. Eles falam assim, onde estiver seu coração, aí também estará seu tesouro, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, onde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. Por quê? Porque o coração segue o tesouro. O coração segue o tesouro. Alguém uma vez falou assim, puxa, eu não sinto, eu não sinto vontade de ofertar para missões. Não, claro que não. Não, porque você sente vontade de comprar uma nova televisão, tela plana aí de 86 polegadas. É a vontade da gente gastar um dinheiro em nós. Se você investir o dinheiro, seu coração vai seguir. Eu vou mostrar. De repente você nunca mexeu nas bolsas de valores, você pegou um dinheirinho a mais, e aí de repente você decidiu investir mil reais numa ação. Aí você botou mil reais nessa ação. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Você vai abrir lá na internet e ver como é que está essa ação. Você nunca ficou acompanhando ações, mas no momento que você colocou o seu dinheiro para comprar aquela ação, seu coração seguiu o seu dinheiro. E aí toda semana, toda manhã você está, quanto é que, quanto dinheiro eu fiz, quanto dinheiro eu fiz. Você quer ter seu coração nas coisas do reino de Deus? Você bota teu dinheiro, você bota seu tesouro no reino de Deus e seu coração vai seguir o reino de Deus. É assim que nós somos feitos. É assim que nós somos feitos. Nós somos feitos exatamente dessa maneira. Tudo que você fizer de coração, você vai receber de volta, boa medida, calcada, transbordante. Outro dia uma mãe veio fazer um gabinete comigo. Só que ela veio com os dois filhos dela. Aí a gente não sabia, mas aí ficou assim, o que eu faço? Aí ela veio para fazer o gabinete e as duas filhas ficaram lá com a secretária, lá na antessala. E a gente deixou a porta encostada porque os filhos estavam ali. E aí ela começou a falar comigo algumas coisas. Aí lá fora a gente ouvia os filhos gritando. Mas eles gritavam muito, mas muito, muito mesmo. E aí cada dois ou três minutos a mãe falando comigo virava assim, cala a boca, cala a boca. Aí ela falava para mim, eu não sei porque meus filhos gritam tanto. Eu sei. Grite e será dado gritaria a você. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Assim são as coisas do nosso coração. Nós precisamos de um transplante de coração. Então hoje eu quero falar com vocês quatro áreas que nós precisamos de um transplante de coração. Quatro áreas que nós precisamos, quatro passos que a gente precisa para gerar um transplante de coração. Eu quero ler uma passagem um pouco longa aqui do livro de Deuteronômio, mas eu quero que você veja e entenda. Diz o seguinte, Deuteronômio 15, versículo 7 a 15, diz o seguinte, se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está lidando, não endureçam o seu coração, nem fechem a mão para com o seu pobre irmão. Ao contrário, tenham uma mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e não quero ajudar meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado deste pecado. Dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para que seu irmão israelita, tanto para o pobre, quanto para o necessitado da sua terra. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a você e servi-lo seis anos, no sétimo ano, dele a liberdade. Quando fizer, não mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais dos rebanhos, do produto da sua eira, do tanque de prensar de uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. E é por isso que hoje estou dando essas ordens. Queridos, vamos pedir que o Senhor mexa, gere um transplante no coração. Quatro passos. Primeira coisa que a gente precisa ser transplantado em nosso coração, nós precisamos matar o coração egoísta. Matar o coração egoísta. Vou ler de novo aqui, versículo 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para o seu irmão pobre. Do contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano de cancelamento de dívidas, está se aproximando. Não quero ajudar meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. A gente tem que entender um pouquinho da cultura judaica aqui. Super interessante. Na cultura judaica, cada sete anos, todas as dívidas eram canceladas. Quantos de vocês gostariam de morar numa cultura assim? Seria bacana pra caramba. Você pode endividar quanto você quiser, cada sete anos, zera tudo novamente. Isso era a cultura judaica. Então, o que acontecia, poderia acontecer, alguém está necessitado no sexto ano e você pensar, puxa, eu quero ajudar ele, mas se eu ajudar ele e emprestar, ele não vai ter o tempo para me pagar de volta. Então, não vou emprestar para ele, porque senão eu vou perder meu dinheiro. Vou ajudar ele e vou perder meu dinheiro. Aqui nessa passagem, diz que esse tipo de pensamento, que é um pensamento lógico, mas é um pensamento ímpio. E aquele irmão poderá apelar ao Senhor contra você. A primeira palavra que nós aprendemos quando nós somos crianças é meu, 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 meu. Mas aqui Deus está falando sobre generosidade. Quem é que inventou generosidade? Será que foi Satanás? Ou será que foi Deus? Claro, Deus inventou generosidade e até o filho dele, Deus deu até o filho dele. Esse coração egoísta sempre nos ataca antes de dar. Quando é na hora de dar, quando você sente um desejo de dar, seu coração fala assim, não, 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 não. Melhor não, melhor não. É o coração egoísta nos ataca antes de dar, antes de dar. É interessante. Mas olha o próximo versículo, versículo 10. Mas dele generosamente, sem relutância no coração, existe algo que nos ataca depois que a gente dá. Depois que a gente dá. Egoísmo nos ataca antes de dar, mas relutância nos ataca depois de dar. Não sei se você já deu uma grande oferta, depende se você deu uma oferta na igreja, algo significante. Aí você pensa assim, que legal. Aí você está indo para casa, você bate de carro. Você pensa, que droga. Eu não deveria ter dado aquela oferta. Relutância. É esquisito até. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes, quando eu estou no meio de uma pregação, entra uma outra coisa na minha mente. Eu, pensando aqui, pensei que era para eu levar a Renê para almoçar hoje, mas eu lembrei que eu não trouxe nem minha carteira. Não tenho nem dinheiro para dar para ela. João? Caramba! R$ 200,00, João? R$ 200,00, olha só. Cara! É para mim? Para mim? Tem certeza? Puxa! Obrigado! Obrigado! É legal! Puxa! Olha como a generosidade de Deus funciona. Só que, vocês estão olhando aí meio esquisito? Esquisito, com razão, né? Por que que o João me deu esses R$ 200,00? Por que que foi tão fácil ele subir tão rápido aí e me dar esses R$ 200,00? Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque antes da pregação, eu peguei os meus R$ 200,00 e eu dei para ele, e eu falei, quando chegar nesse momento da pregação, você me dá os R$ 200,00. Foi fácil para ele me dar os R$ 200,00? Ele me deu sem relutância. Sabe por quê? Porque ele sabia que esses R$ 200,00 não era dele, era meu. Eu dei para ele antes de ele dar para mim. Mas sabe por que que a gente sente relutância quando nós damos uma oferta? Sabe por quê? Porque a gente tem a ilusão de que o dinheiro que a gente está dando é nosso. Quando não é, tudo nosso já pertence ao Senhor, já pertence a Ele. Nós precisamos matar esse coração de relutância em nossa vida. Terceiro passo para um transplante de coração, nós precisamos desenvolver um coração generoso. Versículo 14 diz, Por que que é tão difícil ensinar para os nossos filhos compartilhar? Por que que é tão difícil? Porque nós precisamos de um coração transplantado em nossa vida. Nós precisamos de coração de generosidade. Quando a gente vai, às vezes, comprar alguma coisa, a gente fica pechinchando. Outro dia, eu levei um grupo de americanos lá para a feira hippie, lá em Ipanema. Aí eles estavam se divertindo. Alguém queria vender um negócio lá por 10 reais, o americano falou assim, não, 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 nove. Aí o outro americano falou, oito. Aí teve uma conversa, vai, vem, oito, nove, oito, nove. E para os americanos não faz diferença nenhuma. Mas para a pessoa recebendo, posso te dar uma dica? Vamos ser generosos. Vamos permitir que Deus desenvolva em nosso coração um coração de generosidade. Quando você estacionar o carro e abençoar alguém com uma gorjeta, dê uma gorjeta de verdade. Faça alguma coisa louca. Sabe o que vai acontecer? Mais vai acontecer no seu coração do que até com aquela pessoa. Vamos quebrar esse espírito de ganância em nossa vida. Se você começa a pensar, eu vou dar menos, determine que você dê duas vezes mais. Quebre esse espírito de ganância. E a última área, a última área na nossa vida, o versículo 15 diz o seguinte, lembre-se que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Por isso hoje lhe dou essa ordem. Talvez vocês ouviram falar, como eu e Renê, tivemos a oportunidade de sermos generosos em muitas áreas. Quando nós iniciamos a Ilan, nós tínhamos uma casa lá nos Estados Unidos. A gente, recém-casado, compramos uma casa. A casa foi a casa mais feia do condomínio mais bonito da nossa cidade. Aí a gente pegou aquela casa, reformamos a casa toda. Eu, pessoalmente, eu e Renê, reformamos. A gente refez o piso. Nós mesmos, a gente pintou a casa toda. Nós mesmos. E aí a gente vendeu aquela casa com lucro muito grande. E foi uma benção muito grande. Quando viemos para o Brasil, praticamente o valor todo daquela casa, a gente doou para abrir aqui a Ilan. A gente deu, sobrou um pouquinho de dinheiro, mas praticamente a casa toda nós doamos para que a gente pudesse abrir a Ilan. E aí, ao decorrer dos anos, muitas vezes nós doamos carros. Demos carros, demos o nosso carro, compramos carros para pessoas. E até hoje, a gente sacrificialmente dá. O outro dia alguém perguntou para a Renê e falou o seguinte, Renê, seu marido, ele é muito generoso. Como é que você processa essa generosidade? Seu marido dá casa, apartamento, carros para outras pessoas. Como é que você... Isso é difícil para você, Renê? E a Renê deu a resposta assim, eu amo a Renê. Ela deu a resposta e falou assim, não. Não é difícil. Não é nada difícil. Não é difícil porque eu lembro de onde a gente estava. E eu lembro de onde eu estava indo. E aqui o versículo diz o seguinte, lembre-se que você foi escravo no Egito. Queridos, toda vez que você for confrontado com o sentimento de reter, abençoar alguém, reter a sua generosidade, o sentimento de luto, o sentimento de ganância, o sentimento de não dar. Lembrem-se de onde você veio. Lembre-se de quem vocês eram. Lembre-se do destino que vocês estavam indo. Lembre-se da mão maravilhosa, amorosa do nosso Senhor, que te resgatou das trevas e te colocou na maravilhosa luz. Esse é o coração de alguém que tem um coração transplantado. Esse é o coração que eu quero ter. Então, toda vez que você escutar aquela mensagem, Mateus 6,33, Lucas 6,33, que fala sobre dê e será dado. A gente canta música sobre isso, do Ron Canole. Mas lembre-se que tem a ver a motivação. Tem que ser um coração transplantado e não uma motivação para ter mais na sua vida. Eu quero orar com vocês, porque essa mensagem tem a ver com o nosso coração. E existe algo tão importante que acontece também em nosso coração, que é ligar nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir que vocês fechassem seus olhos e abrissem seus ouvidos ao Espírito Santo que quer falar com você hoje. Se você hoje, você diz, pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, então gostaria que você abrisse seus olhos um instante e colocasse no chat ali que você está precisando de, você está querendo entregar sua vida a Jesus. Tem pastores ali monitorando que vão ajudar vocês. Ou de repente você fala assim, pastor, eu preciso de um coração transplantado, de generosidade na minha vida. Escreva aí também e nós vamos orar. Feche seus olhos, deixe eu orar por vocês. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, obrigado por sua mão poderosa em minha vida. E Senhor Jesus, eu me arrependo de toda ganância, de toda relutância em abençoar vidas. E eu peço, Senhor, que entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, ó, essa semana vai ser uma semana fenomenal aí na sua vida. Vai ser uma semana de transplante de coração. Essa semana Deus vai trazer oportunidades incríveis. Fica ligado aí, porque Deus tem mais. Semana que vem, segunda mensagem da série Se Meu Dinheiro Falasse. Que culto abençoado. Que palavra poderosa dessa nova série. Olha, gente, eu fiquei impactada. Eu quero saber de vocês. Eu quero lembrar vocês que hoje também está começando uma nova turma do nosso curso Ondas. Que é um curso totalmente online. Em que você pode fazer para conhecer a Ilan melhor. É lá no curso Ondas que você entende por que a parede é preta. Como a gente funciona por aqui. Que você se sente ainda mais perto da nossa família. Eu quero lembrar de vocês do dia 23. Que vai estar rolando a One Conference. Que é a primeira conferência que a gente vai ter aqui na Ilan de casais. Sim, inclusive vai estar rolando lá a formatura do curso de casais. Vai ser espetacular. No dia 30 agora a gente tem também o nosso culto Pink. Um culto incrível para você que é mulher aqui na Ilan. É um culto exclusivo nosso. E eu vou estar te esperando por lá. Eu quero vocês aqui com a gente. Gente, vai ter muita novidade. Tem muita coisa boa na Ilan. A gente tem um campus inteiro online te esperando. Então não deixa de fazer parte com a gente. Amando Deus, amando você, Ilan.